E na sexta-feira, meu amigo, que tortura para o torcedor do Goiás. Acompanhe. Enquanto os times aqueciam, olhares atentos ao pênalti para o Londrina. E com o gol, a primeira vibração do torcedor esmeraldino. Mas ninguém imaginava que esta seria a única. A entrada dos artistas do espetáculo foi uma atração à parte. Mas quando a bola rolou, o Havaí fez a festa. Com um minuto, Getúlio aproveitando o rebote de Marcos. Uma ducha de água fria nos esmeraldinos. Getúlio colocou lá dentro, Havaí 1 a 0. Aos cinco minutos, outro gol havaiano. Renato chegou livre na frente de Marcos. E não vacilou. Leve toque por cima, colocando lá dentro. Ampliando o placar. Havaí 2 a 0. Surpreendendo no Olímpico. Goiás então foi atrás do prejuízo. Michael arriscou. Koslinski defendeu. Giovani cobrou falta. É de Carlos tentou. Mas o impedimento foi marcado. Giovani de novo. Belo chute. E a defesa? Mais bonita ainda. O Goiás correu o risco de tomar o terceiro neste lance. Matheus Barbosa bateu cruzado. E antes de Getúlio, David cortou. Depois do escanteio, Lucão desviou. Robinho perdeu. Mas também estava impedido. E depois do gol anulado de Getúlio, o torcedor que apoiava começou a vaiar. Segundo tempo e a expectativa de uma reação. Mas logo aos três minutos, Daniel Amorim fez o terceiro. Aproveitando os espaços dados pelo desespero esmeraldino. Daniel Amorim, Havaí 3 a 0. Ainda tinha tempo para uma reação. Mas Lucão ficou na trave. Tiago Luiz arriscou de longe. O goleiro espalmou. Felipe Gedóis também tentou. E aos 43 minutos, perdendo de 3 a 0. A bola sobrou para Júnior Viçosa. De frente para o gol. E ele isolou. Mandando o restante da torcida embora. E muitos não viram no último minuto da partida. Bola no travessão de Marcos. Por pouco não saía o quarto gol do Havaí. Placar final no estádio Olímpico. Goiás 0, Havaí 3. Quase duas horas depois da partida, o técnico Geninho ainda está aqui dando entrevistas. Ele acabou sendo um grande personagem ao final da partida. Sendo cumprimentado por torcedores do Goiás. Geninho ainda torce pelo acesso do time esmeraldino. Isso não foi um namoro. Isso é um caso de amor complicado que durou muito tempo. Eles sabem o carinho que eu tenho por eles. E eu sei o carinho que eles têm por mim. Já vim aqui várias vezes. Depois que saí do Goiás. Algumas vezes ganhei. E nunca eu ouvi um xingamento. Nunca eu ouvi um apupo dessa torcida. Muito pelo contrário. Quando termina mesmo, no caso de hoje. Eu ganhando o jogo. Sei que eles estão chateados. Mas é o carinho que eles me dão. Isso é o que eu falo. Não tem dinheiro que paga. É uma coisa que você não explica. É um carinho recíproco. Eu tenho um carinho muito grande pela torcida do Goiás. Pelas coisas do Goiás. Pelo Goiás. Acho que o Goiás vai subir. Acho que tem time para isso. Tem time para isso. Eu acho que tem chance de se recuperar pela frente. Ficaria muito contente de ver o Goiás de novo na Série A. Antes da análise, vamos de técnico para técnico. Tem aqui também uma resposta na coletiva do Ney Franco. Eu acho que o jogo de hoje é um jogo que eu tenho que bater no peito como treinador. Assumir os erros da partida. Logicamente que teve erros técnicos. Mas a parte tática hoje não funcionou. E é dessa forma que a gente encara a derrota. Hoje aqui diante do adversário do Havaí. Isso também não quer dizer que é por causa das mudanças. E é por causa dos jogadores que entraram. Coletivamente a equipe não foi bem. A gente tinha uma ideia de jogo. Independente dos nomes que estavam dentro de campo. E nada deu certo hoje. E logicamente você tomar um gol com um minuto de jogo. Isso acaba em alguns momentos já jogando, já criando alguma situação de início de jogo que não é normal no futebol. Então o jogo logo de início a gente tomou um gol. E logo depois a gente já tomou o segundo gol a cinco minutos do jogo. Então foi um jogo onde primeiramente o adversário foi superior. O Havaí. O Geninho montou muito bem a sua equipe. E nos cabe agora interpretar tudo isso. Tudo que aconteceu aqui hoje. E dentro dessa interpretação, corrigir todos os erros cometidos. Não só nesse jogo, mas no jogo contra o CRB também. E nós temos cinco jogos para definir uma classificação para a Série A. Nós iniciamos a rodada dentro do G4 em segundo colocado. Vamos finalizar a rodada dentro do G4 também, infelizmente, em quarto colocado. Mas há um ponto ali do terceiro colocado. E há dois do segundo. Nos cabe seguir daqui para frente. Não adianta ficar agora olhando no retrovisor. A gente vai ter um final de semana todo para remoer esse insucesso aqui hoje. Mas amanhã, aliás, final de semana não. Essa noite, que é amanhã pela manhã, a gente já tem treinamento. E mobilizar o grupo para que a gente possa fazer um jogo em uma situação melhor do que nós fizemos hoje no jogo contra o CRB. Quinta-feira, o Criciúma, 7h15 da noite, lá em Criciúma. Onde o Goiás nunca venceu. E arrochou, hein? Jogo duríssimo, pasqueto, pesado. E muito tem se falado, né? Depois dessa derrota, bastidor, torcida. Todo mundo quer falar a respeito de algo. E eu tenho uma pequena desconfiança que algo pode estar acontecendo com o Goiás e o que aconteceu com o Vila no ano passado. Declínio físico na reta final. Físico? Físico. Porque o Goiás estava muito atrás dos demais. Ele teve que correr muito. Ele teve que se esforçar muito. E atingiu o pico físico praticamente no meio do campeonato. Quando você geralmente atinge esse pico, talvez na metade do segundo turno, para chegar bem até o final. E pode estar caindo de rendimento na questão física. E aí, se não estiver fisicamente bem, taticamente o time não se desenvolve, nem tecnicamente. Eu espero estar equivocado. Porque se a minha teoria estiver correta, o Goiás terá muitas dificuldades de chegar na Série A. E são muitas teorias, né? De que, ah, é prêmio. Ah, não sei o que tem. E parará, e pereré. São as renovações que o Goiás não quer tratar delas agora. Lá todo mundo fala que está tudo certo. Com relação à premiação, salário e tudo mais. E lá no Goiás falam que tem dinheiro para o lado do vento. Né? É, aliás, sobre isso. O presidente disse que não tem nada. Teve uma nota de torcida fazendo cobranças para a diretoria do Goiás e querendo resposta até segunda-feira. Não precisou porque o presidente do Goiás já soltou uma nota imediatamente respondendo aos torcedores. Torcedores estão intrigados, achando que alguma coisa está acontecendo com o elenco, pedindo a saída de Júnior Viçosa e Thiago Luiz, que para eles não tem condições mais para continuar no Goiás, que não dão conta. E o presidente pedindo calma, um voto de confiança, porque acha que qualquer coisa que acontecer agora pode ficar pior a situação do Goiás. O Goiás foi goleado pela segunda vez nesse campeonato, né? Foi um atropelho. Pelo Vila Nova, 3x0, e agora pelo time do Havaí. Mas, você fala, em futebol pode acontecer tudo? Pode. O Havaí passou a ter a melhor campanha de todos os times da Série B atuando fora de casa. Foi o time que mais somou pontos. Então, aí, você já tem que reconhecer que o Havaí não é um time qualquer. Agora, o Goiás perder, como perdeu, um time apático, anêmico, um time sem interesse no jogo, ou que mostrou que não tem aquela qualidade que a gente imaginava. Você acha que é por acaso que a defesa do Goiás é a pior do campeonato? É muito bonito a gente chegar aqui toda vez falando, ó, o ataque do Goiás é o melhor da competição. E é. É, exatamente. É bonito falar, é. Mas você olha atrás, olha a defesa e o pessoal se encantando. Não, nós podemos tomar quatro, vamos fazer cinco. Não é todo dia que vai acontecer. Você toma dois, três e o ataque está num dia ruim, acontece o que aconteceu. Então, o Ney, ele foi super elogiado e tem todos os méritos na recuperação do Goiás, sim. Mas agora não podemos negar que ele tem cometido erros, e muitos erros, nas alterações que ele faz, na formação do time para começar um jogo. O Goiás precisa de um equilíbrio maior na marcação. Então, esse Gilberto Júnior é um jogador que está, assim, se doando ao máximo. Ele parece até dando tiques nele, que ele pega a bola e fica fazendo assim, ó. Não sei o que ele faz lá, aqui, assim, não aparece ninguém para jogar. Então, é um cara que está provando que tem raça, que tem uma qualidade técnica boa, mas precisa de alguém para auxiliá-lo. Os alas do Goiás, o Kaique, uma decepção, o Robinho não entrou em campo. Então, assim, ele não pode nem criticar o Ney pelas escalações do Robinho e do Kaique. O Kaique era um jogador pedido por todos, né? E o povo saiu de lá morrendo de saudade do Alex Alves. Do Alex Silva, que pode não ter a qualidade ofensiva, mas é muito mais marcador do que o outro. E o Robinho, que entrou naquele jogo lá do Juventude, fez um gol, a gente pediu por que ele não entrou no jogo contra o CRB. Talvez a razão tenha sido essa, de ele ter começado o jogo contra o Havaí e não ter tocado na bola. Então, o Goiás, eu acho que tem um jogo decisivo para ele contra o Criciúma. Uma vitória, coloca o Goiás no rumo de novo, porque depois ele tem o Sampaio Corrêa aqui. E se ele vencer lá, ele bota a torcida novamente em campo para incentivar e para empurrar o time. Então, a decisão do Goiás para subir ou não está no jogo de Criciúma. Infelizmente, para a história do Goiás, porque lá ele só perde. Então, seria histórico, hein, Zé Roberto? Ganhar do Criciúma lá num momento como esse. É, um jogo muito importante. O Goiás tem os jogos fora contra Criciúma. Coritiba, Oeste. São esses três jogos. Três carnes de pescoço. É, Criciúma, historicamente, são 14 jogos lá. O Goiás não ganhou nenhum. Perdeu 12 e empatou 2, né? Exatamente. Marcou 4 gols e tomou 30. Aff, é mare. Mais ou menos isso. Essa é a vida do Goiás por lá. O que você quer falar de sexta? Os dois gols iniciais, o primeiro foi com 1 minuto e 20. 80 segundos. É, o segundo foi com 5 minutos e 10. Você contou os segundos? Eu não contei. É, tava lá na tela, assim. Na hora que a bola entrou, eu dei uma conferida. Quando o gol é cedo, assim, eu confiro. É, até o segundo. Você gosta do detalhe, né? É. Um disclaimer. O gol foi muito cedo, né? E eu tenho até que ajudar o narrador. Porque muita gente fala assim, no primeiro minuto de jogo. Não foi no primeiro, foi no segundo, né? Sim. Foi com 1 e 20. Então, já foi no segundo. No primeiro seria até 60 segundos. A partir de 61 já é no segundo minuto. Então, é muito cedo e os dois em cima do Kaique. Os dois em cima do Kaique. O primeiro lance, ele tá saindo. Ele não marca. O cara deixa o... Qual é o nome dele? Getúlio. Getúlio. Deixa o Getúlio. Hoje é dia de eleição, né? Foi eleito em um novo presidente. Então, Getúlio fez o gol. Lembrei do Getúlio Vargas. O Getúlio fez o gol. O menino, Kaique, não marcou. O David veio na cobertura e acabou não alcançando. O goleiro defendeu e o Kaique ainda não chegou na segunda cobertura. Foi. E aí, o Getúlio fez o gol. No outro lance, o Kaique perdeu a bola. Depois de dar um chapéu, perdeu pro próprio Getúlio, né? Perdeu pro próprio Getúlio. A bola foi enfiada no meio pro Renato. Renato que chegou a um certo tempo estar acertado com o Goiás. Depois não cumpriu a palavra e foi jogar em outro clube. E vem fazendo sucesso aí no Havaí. O Renato fez o gol. 2 a 0. Ainda no primeiro tempo, o Havaí fez o terceiro gol, que eu entendo que foi legal. Porque o jogador tava impedido. Mas o David vai na bola e fura, dando essa condição pra conclusão do jogador do Havaí. A arbitragem não compreendeu assim e deu impedimento. Ainda teve bola no travessão no final. O Viçosa não tem condição. Tem que ser poupado. O torcedor do Goiás tem que ser poupado. O Goiás tem que ser poupado. O Viçosa tem que ser poupado. O Goiás tem muita gente no elenco lá. Tem que dar uma rodada aí. Tem que buscar um povo novo. Agora, pra ver se ganha uma forçazinha. E de todas essas teorias que levantam assim, o Eugênio acha que é estafa física. Você tem alguma, Evandro? Com base em tudo que você ouviu depois do jogo e tal? É porque tem pessoas que, logo que um time que tá bem, que perde um jogo, perde dois... Tem a explicação. Tem a velha história. Ó, o bicho tá atrasado. Isso não acontece no Goiás. Atrasar pagamento, bicho combinado. Isso tá tudo acertado. Não tem problema financeiro nenhum. Admito até que, na visão do Jean, ele está certo. O problema físico. O Goiás não é... O Michael já não tá correndo tanto quanto antes. Cara, falando sério... A pressão que o Goiás dava nos adversários no estádio Olímpico não está acontecendo mais. O Michael... A marcação, pressão... Evandro, sexta eu fiz o jogo lá de baixo. A impressão é que o Michael tava piado. É, o time do Goiás. De calçadinha esmolhada. O Goiás todo. Esquisito. Porque eu fiz muitos jogos no Olímpico como repórter. E ele leve, ó... Bicho, sexta-feira um trem esquisito. Todo mundo aproximava. Olha só as entrevistas para o jogo. A responsabilidade acaba sendo de todo mundo. Mas são os que dá para ser consertado. O que me deixa mais tranquilo é que temos um jogo fora e o nosso retrospecto é excelente. E nossa equipe tem jogadores experientes aí para dar conta do recado lá em Criciúma. Você chegou a se irritar no início do jogo ali, né? Com o torcedor, algumas cobranças. Não, isso é normal. Não é com a maioria dos torcedores. São 10% que vêm aí e acabam falando muita besteira. Que eu acho que eu não aceito. Os mesmos jogadores aqui tiraram o Goiás de 20º que passou rodado. E hoje estar no G4 só depende da gente. Eu, infelizmente, não fui bem. Sou realista. Fui muito mal. Errei muitos passos, muitos cruzamentos. Mas já estive em situação pior. O Goiás esteve em situações piores. Mas agora vamos trabalhar. Vamos procurar saber o que o professor vai nos falar. Vamos ver onde a gente errou. E vamos melhorar para que, diante do Criciúma, a gente possa conseguir acertar o que a gente não acertou hoje. Essa emoção vem de onde, Michael? O fato de você ser da casa, ser goiano, sente mais? Essa preocupação de não subir de repente? Eu vou sentir de qualquer jeito eu não ganhando. E se o Goiás não subir, eu vou sentir muito mais ainda. Mas eu creio que a gente vai subir. Eu creio que a gente vai subir. Pela graça e misericórdia de Deus. Mas eu fico chateado por não jogar bem. Como foi o caso de hoje. Eu sinto muito. Eu sou, além de jogador, sou torcedor. Então, infelizmente, eu entendo a frustração da torcida. Porque assim, é a minha frustração também. Eu tenho sentimentos também. E agora eu vou procurar melhorar o que eu errei hoje. Para que, diante do Criciúma, eu possa melhorar e ajudar o Goiás também. Agora é pôr a cabeça no lugar. O time sabe que as duas últimas partidas... Foram bem aquém daquilo que a gente vinha apresentando. Mas que não é por causa disso que a gente vai jogar toalha, não. A gente está dentro do G4 ainda. E eu acho que o lado emocional agora pesa muito. A gente não pode deixar que essas duas más atuações comprometam os próximos cinco jogos que teremos. Porque o aproveitamento nosso ainda é muito bom no retorno. E a gente tem que manter esse aproveitamento nas cinco últimas rodadas para garantir o acesso. A situação, Túlio, está só dentro de campo que o time não rendeu? Ou tem alguma coisa fora? Essas insinuações do torcedor? Questão de premiação, bicho? Não, isso é fantasma que sempre vão criar nos momentos difíceis. Nos momentos de derrota. Não existe isso. Os atletas estão mais do que satisfeitos com o que já foi definido. Fala da sua teoria aí. Para depois a gente comentar as entrevistas. Pasqueta, eu sou contra a teoria. Entendeu? Você é prática. Exatamente. Eu sou contra. E eu sou o da contraprova. O Havaí, eu tenho essa memória boa. O Havaí ganhou do Goiás 3x0. Quando escalaram o árbitro, o Havaí reclamou. Falou que o árbitro era desconhecido, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Veio aqui, jogou bola, ganhou de 3x0. Quando o Goiás ganha, tem um monte de gente ainda que lembra que o Brunoro tem um contrato com o Goiás. Que o Brunoro, que inclusive passou ali à frente da câmera, passou lá de camisa verde. Que o Brunoro, não sei o quê, querendo deixar a entender que o Brunoro compra jogo. Que o Brunoro, querendo deixar a entender que o Brunoro foi lá para o Goiás para comprar jogo. Comprar árbitro, comprar adversário e tal. Eu te contei um dia que o Goiás perdeu o primeiro tempo por juventude 2x0. Ganhou o segundo tempo de 5x1, venceu o jogo por 5x3 e teve amigo meu que falou assim, ó... Esse treino está estranho. Vizinho do Evandro. Está estranho. E tal, não sei o quê. O regão do juventude estava 2x0, virou para 5x3. Se não puder, aí o jogo acaba no intervalo. Quando for o primeiro tempo, 2x0. Não, então acabou, não vai voltar. Dez ou dois, né? Faz dez ou dois. Não vai voltar para o segundo tempo, aí não tem jeito. Dez ou dois, igual no golzinho, né? Fez 2x0, acabou o jogo. Para você, resume a bola. É, são variações aí do falha aqui, falha ali, erra numa escalação. Eu vou na prática. O Vitor Ramos saiu, ficou mais difícil. Está tomando um monte de gol todo jogo. Verdade. Né? É por aí que eu vou. Igual lá no Atlético, mexer na defesa. O lateral esquerdo nenhum dava conta. Pegou o lateral direito, botou na esquerda e ganhou dois jogos. O goleiro voltou, a bola bate na cara dele, sai e ele defende uma aqui. Ficou um jogo sem tomar gol. Né? O juiz ajudou. Foram dois pênaltis. O juiz não deu. Faz parte também. É... Se tivesse dado, poderia ter complicado o Atlético. Mas não deu. É... Já falaram lá que o goleiro do Vila, ele deu o safanão no nariz do rapaz lá. Foi para entregar o jogo. Não. Já falaram, já tem a teoria. Então, é muita teoria. É... É bicho. Que o cara... O cara vai deixar de ganhar dois milhões porque ele quer cinco. Não tem ninguém que vai colocar isso na minha cabeça. Que alguém... Que alguém vai deixar de ganhar dois milhões porque ele quer cinco. Não, ó... O povo ofereceu só dois aqui para nós. É conta de português. E foi a importância dele em subir o time, né? O carros que ele ganha. Nós não vamos ganhar esses dois milhões aqui. Nós não vamos subir. O povo vai xingar nós. Eu acho bom, viu? Esse povo xingando aqui. Eu não vou poder tomar aquela cerveja daquele jeito. Vou ter que meter um boné. Botar uma barba postiça. Para tomar... Você comer uma picanha ali no boteco. Porque senão alguém vai me bater. O outro não vai poder ir para a boate. Vai ter que contratar a segurança. Vai ter um monte de problema. Porque ele não quer ganhar dois milhões. Ele não quer ganhar dois milhões. Ele quer ganhar cinco. O Zé Theodoro, uma vez. No Atlético. O Zé Theodoro era o treinador. Ele ganhou dez seguidas. Dez. Depois ele perdeu cinco. Aí quando ele perdeu a quinta, aí um colega falou assim, ah, é. Os jogadores do Atlético não gostam do Zé Theodoro. Eu queria saber o que o Zé Theodoro fez nesse intervalo. Porque primeiro ele ganhou dez. Aí depois ele perdeu cinco. O que ele fez? Ele saiu com quantas esposas de jogadores? Para os caras não gostarem dele. Porque os caras amavam ele. Amavam ele. Ele ganhou dez. Aí de repente, ele não gosta mais, Jean. Então tem explicação para tudo. Os caras têm explicação. Está pronta lá a explicação. O Goiás começa a ganhar. Ah, aumentou o bicho. Aumentou o bicho. Não tem trabalho, não tem treinador, não tem jogador, não tem nada, né? O CRB ganhou do Goiás lá. Os caras explicaram, os companheiros da imprensa, porque dobrou o bicho. Aí agora nessa rodada o CRB não ganhou não, né? Não. Perdeu? Perdeu. Diminuíram o bicho. O bicho era o mesmo. O Ivan, o que você quer acrescentar sobre o Michael? É porque é o seguinte, o Michael ficou absolutamente encantado com o mundo que ele viveu de um minuto para o outro. O Michael saiu dos campos de pelada aqui de Goiânia e foi jogar no Goianese. Apareceu, o Goiás trouxe. Um pouco encostado pelo Hélio dos Anjos, ganhou espaço a partir da chegada do Ney Franco. Mas o Michael precisa de alguém para assessorá-lo. Não sei se empresário, se procurador, se agente, se um assessor. Alguma coisa para ajudá-lo. Talvez ele tenha se encantado. O Ailejo chegou um dia empolgado com uma atuação dele, o melhor jogador do Brasil. Isso às vezes, se o cara não tiver um preparo, ele acha mesmo que é. E você tem razão. Entendeu? Aí ele pega, vai para o Rio Grande do Sul, ensaia, dá uma de maestro, levantando o dedinho como se fosse uma batuta, desrespeitando o hino lá do estado, que eles executam sempre nos jogos lá do sul. Aí aparece um dia, ele botando uma carretinha lá, correndo no meio do estádio, cortou o cabelinho daquele modo bem diferente. Falou que ia brincar numa entrevista. Falou que ia brincar jogando futebol numa Série A. Falou que o Serra Dourada era um cemitério, que aquilo era um túmulo, era um velório para jogar futebol. Então, ele está sentindo a consequência agora, quando o time começa a cair, e ele cai também. Talvez sirva de lição para ele repensar. Espera aí, eu estou começando uma carreira aqui. Se o Goiás não classificar, ele termina como o porrinha das peladas aqui em Goiânia, que era o apelido dele. Eu vou te dar um exemplo, a gente para o intervalo, que temos que se falar do Vila. De jogadores que eram bem melhores tecnicamente do que o Michel e que sumiram. Sumiram, sumiram. Um exemplo, o Lulinha no Corinthians, era bom tecnicamente, não era? Demais. Era. Sumiu, não joga. Eu tinha pensado em outro aqui agora. Aquilo Goiânia mesmo, o Giuseppe surgiu. O seu Flamengo, o tal do Adrian, que o povo falava que era o bicho da Goiaba. Acabou, depois o Tomás. Sumiu, Tomás, sumiu. Se o cara, e isso acontece, se o cara não tiver a consciência, ele esquece de jogar. Vou te dar mais um exemplo. Vai Rafinha, vai Rafinha. Rafinha, que jogou no Paraguense. Lênin, Lênin no Fluminense, Zé. Depois no Palmeiras. Era bom pra caramba. Era bom jogador. Bom pra caramba. Achou que fosse o Romerito. O melhor exemplo é esse do Rafinha, cara. Rafinha entrou em Maracanã no Lula, que veio aqui pro Flamengo. Exato. Não, e ótimo exemplo, ele até meio estilo Michel. Exatamente. Não tinha direito, ele veio aqui pro Atlético. Fez um golaço contra o Vasco. Então, Michel. Fizeram música pra ele. Vai Rafinha, vai Rafinha. Canja de galinha, aquela tranquilidade pra retomar aquele caminho bacana. Porque depois ninguém vai se emocionar com o choro dele. Vai não. Olha aqui a sequência do Goiás enquanto você fala, Zé Roberto. É sobre ela. Por favor. Ela é um ponto. Então fala aí que nós temos um minuto nesse bloco e ainda falaremos do Vila. Tá. O Goiás tem uma desvantagem em relação a alguns concorrentes, que ele tem só dois jogos em casa. Mas tem algumas vantagens. Os dois jogos em casa são contra Sampaio e Brasil. Adversários que o Goiás, quando tá disputando a ponta de uma competição, ele não dá bobeira. Normalmente ele não fraqueja com adversários assim. Mas ele vai ter que buscar pontos fora. A outra vantagem que ele tem é que ele tem dois pontos a mais que o Vila, dois pontos a mais que o Atlético. Duas vitórias a mais. Três pontos a mais que o Londrina. E ele não perde pra ninguém no desempate. Então são três vantagens. Três vantagens. Adversários fracos em casa. O critério de desempate. E dois pontos a mais. Só que teoricamente ele vai ter que buscar pontos fora. Vai ter que buscar pontos fora. O Oeste é o rei do empate. Qualquer jogo do Oeste você pode apostar no empate, que a sua chance de acertar é grande. Criciúmo, Goiás nunca ganhou lá. E Curitiba é sempre difícil.